O plano hoje lançado é muito importante para o Brasil. Nós temos investido muito a iniciativa privada, as empresas estatais em conjunto, que estão propiciando, esse ano, a instalação de mais 6 a 7 mil megawatts de capacidade de produção de energia. O ano que vem, talvez mais de 10 mil. O plano hoje lançado, ele indica investimentos que vão permitir a continuidade dessa expansão da geração e transmissão no Brasil. O que propiciará, sem dúvida, as bases, as condições essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país.